Mais um vídeo de 27 livros E agora eu estou entrevistando aqui Beatriz Nogueira Autora de A Garota do Casaco Vermelho Mas então, Tris, fala um pouco Desse seu livro Ah, então Eu soube uma garota que veste um casaco Vermelho e ninguém sabe quem ela é Só que ela faz a justiça Então Todas as pessoas que fazem algum mal Para o mundo, ela vai lá e mata Só que ela fez isso indiretamente Não porque ela é covarde Mas porque ela tem noção Da força que ela tem ou não E aí, cinco adolescentes Começam a ir atrás dela Para tentar descobrir quem ela é E porque ela faz o que faz Só que cada um deles Acaba Procurando ela com um objetivo diferente Então a história Desses cinco começa a se entrelaçar E eles tem que passar Por cima um dos outros Para chegar até ela Com os seus objetivos Interessante Então a Caluta do Casaco Vermelho É mais parecida em Tampana? Exatamente Ela é tipo uma lenda urbana viva Olha, e como você teve a ideia? Olha Antes Eu sempre gostei muito de escrever Então Eu estava escrevendo um texto Assim Do nada Começou a surgir uma pessoa Tipo Sofia Scott Foi a primeira personagem Que surgiu Fazia muito tempo E eu escrevi esse texto Assim Do nada Tinha uma garota Que vestia um casaco vermelho Entrava na casa da menina Ia lá Fazia justiça Tudo Só que eu não tinha colocado Tanto assim Essa ideia de justiça Do casaco Assim Só tinha algumas coisas Isso veio depois Foi E aí tipo Depois de muito tempo Eu lembrei desse texto E falei Cara Eu preciso escrever isso E aí eu criei história E por acaso Tem alguma coisa A ver com O sapatinho vermelho Porque não é a capa Primeiro que tem O casaco vermelho E a capa Além para uma floresta Não Não, nenhuma É tipo Só o casaco vermelho Mesmo Certo E você tem outros livros No Wattpad Tenho É no Wattpad Eu publiquei alguns contos O canto da floresta Que tem um pouquinho De bruxaria Mas é uma bruxaria Diferente Com elementos E tem também O roubo Que é um Suspense psicológico Só que ele é Bem Digamos Esquizofrênico Porque ele tem Bastante Loucura envolvida Wattpad São esses Poderia comparar Essa bruxaria Do seu vivo Com uma bruxaria Do exame Mais tradicional Quais as diferenças No meu conto Isso Bom Eu não lembro Muito bem Na realidade Mas É que é uma coisa Mais Dos elementos Mesmo E da bruxaria Que a gente está acostumada Tipo Harry Potter São feitiços Sei lá Não Tipo Não tem nada Saindo Do dedo É mais uma coisa De energia E de água Até Mais Wicca Pode ser É Mais ou menos Isso Legal E você Costuma ter Mais de uma ideia Para um livro Ao mesmo tempo Assim na cabeça Sim Sempre E como você é Timnista Você prefere Focar Uma ideia De cada vez Ou fazer Mais de uma Ao mesmo tempo Então Eu geralmente Anoto todas Só que Às vezes Uma ideia Muito complexa Para o momento Que eu estou vivendo Então eu vou deixar Ela guardar a gente Aí as vezes Como é um conteúdo Com meu livro novo Que é a insanidade Eu tenho várias ideias Só que Todas elas São complexas Demais Para o momento Então eu acabei Tipo Criando uma ideia Totalmente nova Eu comecei a mandar áudio Para o meu amigo Minha melhor amiga Tipo Tá sempre Me ajudando Para ficar Com o momento Então eu comecei a mandar áudio Falando Ai eu estou com um boquê Criativo Criei uma história E tal Só que ela é muito complexa E outra é muito complexa Também E eu vou começando a falar Ai tipo Tem ideia E ai eu vou anotando E se for a hora O momento certo Já escrevo E por que Tais horas Não seria o momento certo Acho que Eu não sei Por causa do Momento que eu estou vivendo Sabe De faculdade Essas coisas Algumas ideias Tem que me Me Exigem Muito E ai eu não conseguiria Ter esse muito Fazer um estudo Aprofundado Por exemplo Ou Criativo Com muita complexidade Quando eu estou Da faculdade Tendo que estudar Arrobar o blog E tudo isso Eu sempre vejo Eu sempre vejo um dia Tenho blog No outro Hoje a divulgação Não Hoje eu vou focar Em escrever Só que escrever Eu geralmente escrevo mais Quando eu tenho inspiração Sabe Eu não me forço muito A escrever Porque Eu acho que Quando eu escrevo Forçado Não sai coisa boa Não sai Muito boa Certo E Fala um pouco Da editora Que você Que publicou Seu livro É Então É que na realidade A editora Deu Uns problemas Eu não posso Falar muito Sobre a editora Porque Enfim Por mais que tenha Tido um Contrato de revisão Agora a gente Não tem mais Contato Só que eu acho Que eu poderia Falar Dela Dibais Mas Ela fez Aníbal Só que depois Deu Alguns problemas Então Hoje Tá só comigo Não tem O nome da editora Eu não divulgo O nome da editora Certo E O Whatpad Ajudou Na busca Para uma editora? Ajudou Na realidade O que aconteceu Com o Whatpad Foi que Eu comecei A postar Garocos No casaco Vermelho Lá Depois Que deu Um problema Com essa editora Então Nunca tinha postado Antes Foi Só os pontos Que eu postava Mas sem Divulgar Sem nada E aí Esse eu postei Agora Justamente Porque eu estou Com uma Estão limitada De 100 exemplares E Os outros Vão ser Publicados Não sei Por quem Mas aí sim Vai ajudar Com uma editora nova E tudo Legal Bacana E Podia falar um pouco Das suas inspirações Autores Que você gosta Ou que te inspiram Até Então Eu Me inspiro Bastante No Rafael Montes Que é um Autor Brasileiro Ele escreve Muito Suspeito Psicológico E apesar De eu só Ter lido Dois livros Dele Preciso ler Os de outros Inclusive Eu me inspiro Muito nele Porque eu acho Que o estilo De escrita dele Não o estilo De escrita Mas a vibe Que ele gosta De passar Com os livros dele É a mesma coisa Que eu quero Passar com os meus Principalmente Os de suspeito Psicológico Só que Eu também Me inspiro Muito Em uma autora De romance E eu odeio romance E ela é minha autora Preferida Que é a Colleen Homer Ela é minha autora Preferida E eu sempre Eu tenho Pretensões De escrever Um livro Mais assim Nessa coisa Do romance Só que Me inspiro Um programa Mais na Na vibe Dela Só que Eu gosto Muito dela Então eu sempre Tento pegar Muito do que ela Passa E também Transmitir Nas minhas histórias Apesar de serem Totalmente Um estilo Diferente Poderia citar Um livro Que você leu De cada um desses autores Do Rafael Montes Eu li Dias Perfeitos E Jantar Secreto Jantar Secreto Mexeu muito Comigo Tem canibalismo E tudo mais É bem pesado Mas é muito bom Porque mostra justamente O lado obscuro Do ser humano Sabe E que todos São animados E o Develine Hoover Meu preferido É difícil Mas eu gosto muito De novembro nove Novembro 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 É verdade É bem legal Mais algum autor Que você gostaria De citar Acho que esses Eu gosto bastante Também de Jennifer Brown Que ela escreve Que ela escreve Uns livros Que toca bastante Dos temas Eu amo Eu amo Eu amo Tratar dessa parte Que ninguém fala E também Do lado obscuro Do ser humano Do lado sombrio Porque Na minha Concepção Todo mundo tem um lado sombrio Só que alguns deixam Explorescer E outros não Só que você gosta Desse lado E não é de muito Interessante É E eu percebi Que isso parece Que está presente Nos seus livros É Bastante Essa coisa Do ser humano Do outro lado Do ser humano Mesmo quando São desenhos diferentes Sim Eu tenho um plano De escrever um livro novo Então eu bristo Sonhos Eu já te falaram E Ele não vai ser Tão pesado Assim Mas também vai Relatar essa parte Do lado escuro Do ser humano Como aquele Que não acredita Nos sonhos Que não sonha No seu trabalho Que fica Naquele negócio Da angústia Da ansiedade E tudo mais Então Por mais que Meus livros Possam ter gêneros Diferentes E alguns fugirem Dessa coisa Do suspense Eu acho que Eu sempre vou estar Tentando trazer Um tema Que ninguém escute E essa coisa Do outro lado Legal E na concepção Dos personagens Você usa muito Pessoas que conhecem Na vida real Ou preferem inventar mais Ah Geralmente eu invento Mas acho que A arte sempre dá Uma imitada Na vida Então Meio que Inevitavelmente Algumas pessoas Acabam Entrando nos meus personagens Mesmo que Eu não queira Proposalmente Então Acho que acaba Acontecendo isso Mas eu sempre pego Um pouco de mim É Bastante De mim Na verdade Principalmente Da protagonista Desse livro E Ah Acho que é isso Eu sempre tento Trazer um pouco De todo mundo Nesse livro Por exemplo Tem um personagem Que é o melhor amigo Da protagonista E ele é Basicamente Meu melhor amigo Eu peguei Algumas discussões Da gente Coloquei no livro Mas não é sempre Que isso acontece Então bem Sempre é bom Alguém que você não gosta Colocar no seu livro Dá aquela Batadinha Claro que Com muito amor No coração E a protagonista Do livro É a calota Do casaco femenino Em si? Porque parece Que a história Concentra mais Nos personagens Que vão atrás dela Então Ninguém sabe Quem é A garota Do casaco femenino E aí Nenhum leitor sabe Não Ninguém sabe E aí vai descobrir É o longo da história Deve ter sido Os protagonistas Não tem nada a ver Eles só estão Indo atrás dela E aí Eles vão descobrir No momento Quem ela é Só que essa não é A resposta Quer dizer É a resposta Principal do livro Só que é o que eu falo Aqui na contracapa Nem sempre a resposta Que a gente quer É aquela que a gente precisa Deve ter sido Muito Legal O processo todo De escrita Fazer esse soco Foi Foi bastante Porque justamente A pergunta Que eu quero trazer É O que é justiça Interessante E não tem resposta Não tem resposta Você tem só o leitor Em dúvida Legal Isso que é Isso que toma resposta Te tem só o leitor Compuso É Gosto bastante Que boca timide Foi verdade É ter que falar E você tem conseguido Como você busca tempo Para ler e escrever Imagina que você também gosta De ler bastante Mesmo escrevendo Bastante Eu vlog Faço a desenha Então Agora Como eu disse Que a faculdade Está difícil Tanto um quanto o outro Mas sempre que dá tempo Eu pego um livro Assim que eu estou com muita vontade E eu devoro Então Eu nunca pego um livro E estou lendo por um mês Sempre que eu pego um livro Por mais que demore Quando eu estou com o livro ali Eu leio E vai em um, dois dias E calma Um, dois dias? É E diz Qual você acha Que foi o livro Que você leu mais rápido? Livro, assim Pelo menos Mais de 200 páginas Nossa Não sei Eu ia falar Um livro Só que ele Não tem tantas páginas Mas ele é muito rápido Deixa eu ver São 300 páginas Pode ser Tá Na verdade eu tinha tido 200 Mas 300 Enfim Eu No mínimo Mais de 200 Tá Acho que Esse tem mais de 200 Eu não tenho certeza É que eu não lembro De nenhum outro Porque eu sempre leio Muito rápido Vai ser esse Chama Ventilosa Não sei se você já leu Não, não conheço É muito bom Ventilosa Escolta Reloc É Eu li muito rápido Eu comecei a ler Acho que 10 horas da noite E tipo Uma hora da manhã Não chega Se é verdade Você quer ocupar muito Tempo da madrugada Se está lendo Escrevendo Ah, eu geralmente Dormo Porque eu tenho Bastante sono Mas Quando eu tenho Tempo livre Ou De repente Eu estou dormindo Eu sonho Que uma coisa Eu tenho uma ideia Aí eu acordo E vou escrever Boa Acho que Nós temos tudo Que precisava E essa entrevista Foi feita Num espaço Muito bonito Como podem ver Olha Aqui é uma parede É firme É sólida Não é de madeira Se você Se você bate Olha Está vendo Não é cenário Não cai Não é nem Não é nem tela verde É profissional Profissional Hollywoodiano Exatamente A parede aqui Não tem uma sujeira Mas a gente ignora Mas dá uma Atrapadinha E é isso Então É nessa Ah Eu Então É isso Então Tá bom Obrigada O que? Mas eu vou procurar Também Ah Eu vou falar Para se inscrever No seu canal Pode Por favor Como chama mesmo? Dossia de livros Isso Se inscreva No canal do Walter Dossia de livros É muito bom Toda semana Tem vídeo Quase toda semana Tem vídeo E É isso Se inscreva No canal dele Se você gostou Todo vídeo Deixe seu joinha E um beijo Obrigada 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 De volta De volta